Como a vida é uma caixa de surpresa, ninguém esperava que André iria retornar à sede, nem mesmo ele. Ele quando foi chamado para voltar para a sede, ele ficou, meu Deus, sou eu? Tem certeza disso? Não tem nada errado aí? Pois é gente, André voltou porque as pessoas se sensibilizaram com ele por causa do embate. E Moranguinho, Deolaine, Pétala e Bia do Grupo A, a quarteta fantástica de Taubaté, disseram que dividiu o voto entre Ruivinha e André. E por isso que ele acabou ficando e Ruivinha saindo, porque realmente teve um embate ontem e por isso que ele ficou. Se não tivesse esse embate, com certeza André iria sair, sem sombra de dúvida. E o público está bastante sensibilizado porque quem traiu foi o Grupo A, o André, porque André jamais trairia o grupo. Por mais que seja contra a sua vontade, porque a vontade do André é salvar o Irã. Mas ele tem princípios, ele iria salvar primeiro o Grupo A, depois o Grupo B, se sobrasse somente o Grupo B. Pois é gente, e parece que Moranguinho ficou meio mal, não acreditando que isso realmente aconteceu. Essa foi a reação dela, tipo, meu Deus, será que eu estou certo? Será que eu fiz certo? Por que eu fiz isso? Essa foi a reação, parece que até passou mal. Mas e vocês que pensam disso? Deixe no comentário sua opinião, deixe o like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.